Então galera, sou Rafael Biata, no dia 24 de outubro eu vou estar fazendo a luta principal no FT Fight Championship 11. Vou estar fazendo a luta contra o Chaco Sanatório, vai ser selva, vai ser guerra. Então Chaco, vou te esperar, no dia 24 de outubro vai ter guerra e vai ser selva. Você gosta de brincar nas lutas, não gosta? Eu vou mostrar pra você o que é brincadeira de verdade. E aí